Música Se as pessoas falam pra pensar É porque elas nunca pensam antes de ser fora Se eu toque na minha escravo a mentir por hora Esperando a morar e secar a minha vez A esperança é a luz de mar que morre Nós morremos junto com ela Música Música Se eu não me chamas Minhas lágrimas quentes É se eu não me transformo É se eu não me chamando É se eu não me chamo É se eu não me chamo Eu tô grande por dentro Não vão ver se eu não me chamo É se eu não me chamo Se é tão triste, eu quero ir embora Se mesmo eu não consigo voltar Seu dia de hoje Falei por sempre Que só é amanhã Essa cena diferente Só no pão me afundar Já no céu acalmado Essa cena feira Eu não sei o que é o duro Eu não sei o que é o duro Sou eu, sou eu Esse corpo pequeno É tão grande por dentro Mas desabrega É por não ser o que é o duro Eu não sei 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 o que é o duro